Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. Hoje foi o último dia da edição impressa do Diário Oficial da União e teve cerimônia para marcar o fim da versão em papel do diário que circulou por 155 anos. A solenidade também celebra uma nova era onde leis e decretos vão estar disponíveis somente na versão digital. A medida traz economia para os cofres públicos e também para a natureza. Logo na capa desta edição do Diário Oficial da União, um anúncio. As máquinas da imprensa nacional vão enfim parar. Após 155 anos, a publicação que registra os principais atos dos poderes legislativo, executivo e judiciário ganha uma versão mais moderna e interativa. Daqui para frente, este papel impresso fica guardado na história e o Diário Oficial da União segue apenas em meio digital. Com a medida, o governo espera economizar mais de 2 milhões de reais e deixa de consumir 720 toneladas de papel por ano. Isso significa cerca de 900 árvores poupadas por mês. Hoje, o presidente Michel Temer dá mais um passo, um gigantesco passo no rumo de converter o governo num governo digital. Governo que sai do nosso Diário Oficial impresso em máquinas que vem lá desde 1808 e passamos agora à impressão digital, onde nós temos acessos com mais de 700 mil acessos rapidamente. Para Raimundo, presente na cerimônia que marca o fim da versão impressa do Diário Oficial da União. O dia foi de muita emoção. Além de participar da última impressão do diário, ele recebeu uma homenagem no evento e representou todos os funcionários que participaram da história da publicação. Ele, que trabalha como impressor desde 1992, conta que aproveitou o clima de mudança para se aposentar e agora vai se dedicar a outras funções. Tantos anos que a gente está aqui, entendeu? Agora só por ser a família. Durante o evento, a imprensa nacional anunciou novas parcerias que vão melhorar a pesquisa e o acesso às leis, portarias e decretos publicados. Também recebeu pelo Ministério do Meio Ambiente certificado de adesão à agenda ambiental da administração pública. É importante porque muda a cultura com que os órgãos públicos tratam o seu trabalho, colocando uma preocupação de sustentabilidade e é importante porque efetivamente gera resultados práticos. Na realidade, você está evitando desperdício de água, você está evitando corte de árvores, você está ajudando ao meio ambiente. E falando em modernizar a administração pública, a partir de janeiro, instituições do governo federal vão contar com mais uma ferramenta de gestão para agilizar a compra de bens e a contratação de serviços e obras. O sistema de planejamento de gerenciamento de contratações. O cidadão também terá acesso às informações sobre os gastos que serão divulgadas nos sites oficiais de cada instituição pública. O E-Social é um desses sistemas criados para simplificar os processos públicos. A partir do ano que vem, ele passa a ser obrigatório para todas as empresas, inclusive para os órgãos públicos. O sistema faz parte do programa Brasil Eficiente. De forma padronizada e simplificada, o E-Social empresarial vai reduzir custos e tempo da área contábil das empresas na hora de executar 15 obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. A empresa Brasil de Comunicação, EBC, tem cerca de 2.500 funcionários e já atualizou os dados da maioria deles. Mário Oliveira, gerente executivo de gestão de pessoal da EBC, acredita que depois da implantação, todo o sistema de pessoal será simplificado. Dessa forma você reduz o tempo de processamento das informações. Dessa forma você também consequentemente já reduz os custos também desse processamento. Esse cadastro que você tem aqui, ele vai ser confrontado com os cadastros que tem na caixa, que você tem na receita, que você tem na previdência, no Ministério do Trabalho e tudo mais. Então a partir do momento que você saneia esse cadastro, você está garantindo que essas informações estão corretas com os demais sistemas. As informações para o E-Social serão enviadas pela internet para um banco de dados do governo federal, abrangendo mais de 8 milhões de empresas, além de 80 mil escritórios de contabilidade. Para esse contador que já está com os dados dos clientes atualizados, o sistema é inovador e desburocratizado. Isso nós não temos em nenhum lugar do mundo, envolvendo todas essas informações e todos esses órgãos governamentais. Então isso vai ser muito bom para o empresariado, para as empresas de uma forma geral, a princípio para o grande e depois para os pequenos, incluindo até o microempreendedor individual. A implantação do sistema será realizada em três etapas. Em janeiro de 2018, será para os empregadores e contribuintes que tiveram faturamento superior a 78 milhões de reais em 2016. Em julho, para os demais empregadores e também para micro e pequenas empresas, além do microempreendedor individual. E em janeiro de 2019, para todas as entidades públicas do país. O E-Social vem trazendo uma gama de benefícios, tanto para o trabalhador, que passa a ter a informação dele qualificada. Em todas as bases do governo com a mesma informação, ela já é validada, ou seja, ele não precisa mais comprovar a situação nenhuma perante os órgãos públicos que controlam essa relação de trabalho, porque ela já está validada. Para a empresa, com certeza, é uma simplificação muito grande. Ela deixa de estar obrigada a 15 obrigações hoje para fazer um único fluxo de informação, ou seja, ela reduz muito todo o seu trabalho administrativo desses tributos. E para o governo, com certeza, ele passa a poder alocar melhor a sua massa de fiscalização, seu quadro de fiscalização, porque ele vai poder direcionar os seus fiscais para combate a fraudes e a crimes tributários. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR, a TV do governo federal. E aí E aí E aí E aí E aí